eu trouxe a roda para testar o perfeito deu certinho a lá quem mora já bom você que acompanha meu canal aí sabe que eu tava fazendo uma adaptação no meu bicicleta pra andar com ela no trilho e faz um tempo já que eu não mexo nela faz um tempo que não mexe nesse projeto eu acabei mudando de idéia e acabei optando por fazer outro projeto meu plano sempre foi fazer o trolley né eu sempre quis fazer eu pensei sempre na grana sempre no no custo que ele ia sair pensei também na possibilidade de andar com ele aqui ou em qualquer outro lugar enfim por alguns problemas eu resolvi deixar esse projeto do trolley para depois eu resolvi fazer então adaptação na minha bicicleta para poder andar com ela no trilho mas durante a execução desse projeto eu acabei resolvendo parar esse projeto da adaptação da bike optei por construir o trolley deixei a bike de lado um pouco não que eu não vá fazer a adaptação nela mas por enquanto eu vou me dedicar à construção do trolley o pessoal vou tentar resumir aqui o que realmente aconteceu eu comecei o projeto da adaptação da bike porque alguns vídeos aqui no canal e tal fiz a impressão da rodinha desenhei ela de acordo com com o trilho com a largura do trilho e tal essa rodinha ela ia ser uma roda guia né ia servir para para guiar a bike no trilho ou basicamente a idéia inicial era o que era colocar a bike com as duas rodas obviamente em cima do trilho fazer o balanço dela agora falta é a bike em cima do trilho né com as duas rodas dela normal no trilho e duas rodas guia para guiar ela no trilho e a outra do outro lado né para ser ali para balancear vamos dizer assim tanto é que na foto aí a gente vê que a rodinha pequena roda guia que foi usada nessa imagem enfim foi depois de um tempo eu percebi que essas rodinhas iam ser muito pequenas e de plástico e eu fiquei pensando não vai dar certo aí eu achei melhor fazer oito rodinhas dessas seriam quatro de cada lado para guiar melhor a bicicleta em cima do trilho enfim depois acabei pensando mais em colocar uma roda do outro lado uma roda maior só duas rodinhas para guiar a bicicleta aí eu fiquei pensando vai dar problema não vai ficar legal essas rodinhas vão pular vão ficar muito leve aí eu pensei em colocar um peso mas uma base ali em cima do truque vamos dizer assim é onde teria essas duas rodinhas para colocar um peso e firmar suas rodinhas em cima do trilho para manter elas guiando a bicicleta mas aí eu pensei eu tô em cima é peso a qualquer momento essa rodinha vai subir vai sair do trilho e eu vou sair também e não vai dar certo vai ficar legal depois de pensar muito nesse problema eu fui analisando analisando até que um dia eu tava numa loja de material de construção e eu vi essa roda de carriola e aí eu tive a ideia de usar ela para fazer o balanceamento né para fazer o apoio do outro lado enfim até aí tudo bem né eu achei ela perfeita ela não tem câmera de ar ela é maciça essa hora né ela tem ela é feita de uma espécie de borracha prensada mas beleza eu ia usar isso do outro lado né bom preocupado com a questão das rodinhas de plástico cada rodinha eu tinha que imprimir as duas metades depois juntava as duas e formava a rodinha ou seja eu ia precisar então de 16 partes dessa para fazer oito rodas aí eu pensei quanto tempo ia levar para imprimir essas 16 partes quanto ia usar de filamento quanto ia usar de energia elétrica para talvez não dá certo talvez não funcionar no caso aí então teríamos oito rodinhas quatro de cada lado por isso que aí eu acabei comprando a roda de carriola que essa que eu falei no fim das contas eu ia deixar só quatro rodinhas pequenas então aonde a bar que ia passar e do outro lado a roda de carriola aí um dia eu pensei eu acho que eu vou comprar mais três rodas dessa de carriola fazer um carrinho e vou colocar as quatro no trilho duas de cada lado para apoiar o carrinho e apoiar a bike e aí eu faria como essas rodas não têm flange né obviamente eu ia usar as rodinhas feita na expressão 3d que essa rodinha mesmo assim eu ia usar oito rodinhas quatro de cada lado duas na frente duas atrás dos dois lados mas ainda assim eu não botava fé não fiquei confiante eu cheguei até pensar em fazer um carrinho com motor e essas quatro rodas de carriola na época que eu comprei eu paguei 90 reais nessa rodinha aí eu pensei vai ficar caro né eu ia ter que comprar mais três rodinhas dessa ou seja mais quase 300 reais que eu ia gastar aí até que eu tive a ideia de comprar na internet aí eu falei vou procurar na internet encontrei porque na rodinha ali tem tinha um adesivo com o nome da empresa telefone tudo e o modelo daquela rodinha eu entrei na internet procurei e consegui encontrar na mesma roda pela metade do preço 40 reais mais ou menos bom pessoal eu ia vou resumir a história para não alongar muito eu ia usar minha bicicleta né bicicletinha simples tal de boa eu ia usar ela para andar no trilho tá eu ia fazer adaptação e aprender alguma coisa aqui ou aqui nem alguma coisa ali e aqui para poder né fazer o apoio aqui né colocar aquela roda de carriola e tal pensando bem achei melhor não não usar a bicicleta para isso porque uma que eu sempre quis fazer o trolling né sempre quis ter um trolling e arriscar aqui ou aqui eu ia ter que fazer um uma adaptação com borracha ou com câmera de ar sei lá alguma coisa assim aonde fosse preso as barras lá e arriscar ia ia ter que prender nela aquelas barras e arriscar bicicleta e estragar né já não tá muito aquelas coisas eu tentei tirar esse adesivo aqui ó não saiu tudo aqui tá o negócio do velocímetro então já basta isso aqui nem que estragou um pouco a falar não deixa quieto não vou ficar me alongando isso bom então eu resolvi fazer outro projeto né resolvi trabalhar em cima de um outro projeto já que eu ia gastar bastante com rolamento com filamento com energia impressão ia ter que fazer várias rodinhas e não era garantia de segurança e tal então achei melhor fazer isso mesmo fazer outro projeto abandonar o projeto da bicicleta por enquanto talvez um dia eu volte a fazer talvez um dia eu eu pegue de volta e esse projeto e coloque em ação aí mas por enquanto não por enquanto eu vou focar mesmo no projeto do trolley que é o que eu tô fazendo agora apesar de que é interessante a bike é legal andar com a bike né a gente andou em pompeia a gente andou aqui em marília só que por enquanto eu deixei de lado por enquanto vai ficar para trás esse esse projeto certo então eu vou mostrar para vocês aí é das peças que eu que eu comprei o trolley e o projeto né vou explicando aí como foi e como aconteceu beleza bom aqui estão as peças trolley né a pesquisa lá é trolley né carrinho não sei se é o mesmo coisa trolley trolley é a mesma coisa trolley trolley sei lá enfim é a questão as peças e para dar continuidade na construção dele é isso aí olha o metalão que sobrou 6 5 peças e tão maior aí deve ter uns um metro e meio mais mais ou menos uns 60 70 e aí 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 ali com papelão pode por dentro cá E aí e isso tá bem embaladinho, bem certinho vambora levar vambora pôr no carro e vambora em casa vou lixar ia lixar aqui hoje, mas não deu vou lixar em casa tirar o ferrugem ah, ferrugem, né e pra poder dar início na montagem desse chassi e é isso aí, o papelão já tá aqui dentro do carro só ir embora só sair agora e coube certinho não vai atrapalhar o som aqui o vidro, fechar vai dar certinho pra levar e aí em casa eu pego e vou trocar a lixadeira aqui, ó lixadeirinha as lixas cadê a lixa? tá aqui, ó a lixa tá aqui, só pegar e levar e lixar eu embrulhei aqui porque tava meio sujo pra não sujar dentro do carro eu embrulhei, mas tá aqui, ó ó, aqui tá sequinho não tá não tá enferrujando mais, ó lá na casa da mano tava enferrujando eles tavam deitados no chão aí, ó, fui lá buscar hoje os mancais e os rolamentos ó, rolamento aí eu cheguei lá o cara falou só tenho seis peças eu falei, não eu preciso de cinco ele falou, não, beleza aí eu cheguei lá tava assim, ó quatro preto e um verde aí eu falei, ah tá diferente aí, né não tem como você não tem outro preto pra finalizar os cinco aí ele falou, não tem, cara só tenho esse eu acho que o outro que ele ficou lá é verde o último eu fiquei já meio que, não sei eu tenho acho que eu tenho toque sei lá aí o que aconteceu eu raciocinei aí eu só verifiquei assim, eu falei, ó a altura aqui é tudo igual, né que, pra não dar diferença na rodinha mas depois eu lembrei eu falei, não eu falei, tá bom assim aí eu raciocinei o quê uns quatro pretos da roda e esse aqui vai lá perto da coroa no centro o único verde ó, o único diferente entendeu aí tá resolvido o problema uns quatro pra roda uns pretos e um desse aqui pro eixo lá do que vai a tração tá resolvido o problema aí, tá vendo tem uma esferinha na ponta aí quando vem com o aplicador ele empurra essa esferinha pra dentro aí libera a entrada de graxa ou óleo não sei o que é direito é feito pra lubrificar aí entra aqui, ó nessa cavidade, tá vendo então a cavidade ali, ó ó o óleo entra aqui, né a graxa aí entra no no rolamento aí isso aqui é o rolamento aqui é a parte que gira e essa parte aqui de fora fica fixa lá naquele mancal aí aquela cavidade tem que juntar bater com essa daqui, ó tá vendo tem um rasgo aqui no rolamento e tá vendo esses furinhos ó o óleo ou a graxa não sei entra por esse furinho ó, tem dois furinhos viu então tem que encaixar certinho lá e esse pino aqui é pra não deixar essa parte de fora girar junto aí lá fica assim não assim assim não encaixou ainda mas se eu apertar aqui assim, ó ele entra aqui aí tá vendo a cavidade, ó essa cavidade ela vai bater junto com aquela lá que tá lá dentro aqui, ó enfim é aquela cavidade que eu te mostrei do mancal pra entrar o lubrificante ó isso aqui são os protótipos das peças que eu preciso fazer ou fazer assim redonda com as furações pra porque aqui vai o disco de freio ou a coroa da transmissão aí fazer assim é soldar esse tubo que vai abraçar o tubo do eixo que é esse aqui aqui vai ter que entrar uma polegada e aí faz esses dois furos aí tava conversando com o torneiro ontem e eu tinha tive uma ideia melhor furar atravessar tudo esse furo esse tubo e atravessar esse tubo também que vai ser do eixo pra quê? pra travar aí trava não vai girar em falso entendeu? e não vai movimentar assim também aí eu falei que eu precisava que tivesse um corte assim ele falou o nome lá eu esqueci pra poder regular lá no trilho pra fazer com esse daqui das rodas entendeu? a intenção é fazer isso aqui aí eu pensei em fazer um desse também pra pôr na ponta do eixo e parafusar a roda aqui fazer a furação naquela naquela chapa redonda dela e parafusar ela quando quiser tirar ou assim ou só parafusar aqui na hora que quiser tirar é só tirar os parafusos e puxar aí ele falou o nome lá do rasgo esqueci agora não vou conseguir lembrar aí fazer de forma que consiga regular lá pro trilho aperta aí ela não gira em falso e a roda saia o que quiser é só soltar o parafuso ou fazer assim em formato de estrela com 5 parafusos obviamente isso aqui não está no tamanho exato porque não chegaram as peças ainda está atrasada as peças já mandou mensagem que atrasou mas a hora que chegar medir perfeitamente e ver como é que fica porque vai custar menos para cortar essa peça vai ficar mais leve pouca coisa mas vai ficar e pode ser assim também ou redondo ou estrela assim eu mandei já o desenho dessas duas partes aqui para a menina que corta lá o material vamos ver quanto que fica para cortar então para saber se eu mando cortar a chapa e só o do tubo que eu vou comprar no ferro velho que vai ter esse diâmetro ou se eu mando fazer isso no torneiro ou no ferro ou no alumínio ou no nylon mas aí já faz a peça inteira assim entendeu eu acho que o nylon fica fraco vamos ver vou conversar com o torneiro então vai ser basicamente isso a chapa cortada assim ou na redonda com o tubo soldado aqui assim com os dois furos pode ser até um furo apesar de que o parafuso não vai comer cortar ele não vai fazer tanta força assim mas na tração pelo menos uns dois é bom pôr na tração o serralheiro bom é assim corta um de cada tamanho meu Deus olha isso cara ainda sem falar que cortou torto ele está torto tá vendo aí eu falei para ele não isso aqui depois você chega no esquadro aqui você dá um ponto eu falei eu sei mas o certo é cortar reto foi por isso que eu já trouxe para cortar na policorte olha isso é não eu tenho que O que é isso?